é aquilo que eu digo dá pra ser membro da igreja se você gosta das coisas de bom que ela tem, meus queridos eu nunca falei pra você largar ai meu pai sai daí né, eu levantei bandeiras vermelhas só isso e falei pra você, decide a tua vida não sou eu que vou te dizer o que você tem que fazer, mas também não deixe ele dizer o que você tem que fazer não, esse rapaz aqui falou não vou pra missão e não foi e continua indo pra igreja, perfeito pronto, tudo bem aí ele foi fazer o que qualquer o que a pessoa faz ele foi arrumar um namorado ué normal, porque ele é homossexual ele foi arrumar um namorado e não uma namorada e teve relações sexuais com ele sim porque ele decidiu ter, porque ele quis ter porque ele era maior de idade, vacinado a vida sexual dele deve pertenciar a ele e a ninguém mais, a tua vida sexual presta atenção numa coisa não diga que eu estou aqui fazendo apologia e incentivando a promiscuidade porque quem me conhece sabe eu estou fora, eu estou fora disso porém a tua vida sexual amigo, deve pertencer a você e a mais ninguém ai, mas eu mandamento não foi de caralho querido, você sabe da tua vida deixa o teu vizinho decidir a vida dele bom, isso é uma coisa pessoal nenhuma instituição deveria ter o direito de chegar pra você e perguntar ah, foi, é, porque aconteceu me conta teve orgasmo fez sexo oral qual era a corda lingerie por aí vai humilhação desnecessária ai ele fez uma coisa que não devia ele foi lá e confessou pro bispo passou por um processo disciplinar difícil que durou um ano por esse um ano a autoestima dele foi abaixo de zero quem tem autoestima alta não sofre de depressão nem todas as pessoas que tem autoestima baixa vão desenvolver depressão porém todas as pessoas que desenvolvem depressão tem autoestima baixa se você é especialista na área faz um comentário no vídeo e me diga se eu estou falando bobagem porque se eu estiver falando bobagem eu vou retificar mas eu acho que eu estou no caminho certo bom, tudo bem autoestima baixa ele poderia ter entrado numa grande depressão aqui teve sorte que não entrou ai ele disse que ficou muito chocado porque o como é que fala o quem era aqui o um sumo conselheiro né ele era homossexual e ele ele fala que né ele era gay enrustido e e era casado com uma mulher e tinha filhos e tudo mais presta atenção a gente não pode julgar esses líderes eles estão ainda se esforçando de uma forma que eu diria quase heróica apesar de desnecessária eu não aplaudo porque eu sei que isso não é bom para a saúde mental deles não é porém eles acreditam piamente que é assim que eles tem que ser para poderem ser exaltados do reino celestial mormon que Joseph talvez tenha plagiado de Swedenborg ou não mas eles estão se esforçando com tudo que eles podem para manter aquela coisa e muitos deles tem a seguinte mentalidade Deus conhece meu coração ele sabe que eu preciso viver essa vida dupla ele sabe que eu preciso ter minhas necessidades sexuais atendidas porém eu estou aqui servindo eu estou fazendo o que eu posso e um dia ele vai me julgar por isso então a minha sugestão para você é a seguinte não julgue essas pessoas tá eu escutei um depoimento de um de um de um homossexual ele está com ameaça de excomunhão eu não contei a história dele para você mas ele ele só se casou com uma mulher quando ele era ainda ativo na igreja porque ele foi aconselhado assim pelo bispo dele tá vendo bispos eles não são terapeutas ai mas está falhando em nome de Deus então eu vou fazer para dar tudo certo não vai se você quiser acreditar nessa mentira amigo só para as consequências depois não vai e ele acabou casando e no fim não deu certo claro que não deu e ele disse que começou algumas reuniões tá de mormos homossexuais ativos só para homossexuais tá e ele disse que viu naquelas reuniões que eram de reuniões assim quase que festas tá ele disse que encontrou alguns homossexuais lá que estão no website da igreja gays e mormons alguma coisa gays mormons alguma coisa assim que nem me deu trabalho de ver porque eu sei que é tudo mal intencionado ali ele disse que viu algumas daquelas pessoas que prestam depoimentos como gays mormons casados com alguém do sexo oposto e esses mesmos homens estavam andando em cima dele tentando marcar encontro para eles terem a sua necessidade sexual satisfeita então quando você olha esses websites da igreja cuidado para não confiar em tudo que está ali porque você não sabe muitos daqueles que estão falando para você eu sou homossexual mas eu me casei com uma mulher eu estou feliz porque as bênçãos porque o tempo porque Deus cuidado você não sabe você pode acreditar se quiser mas põe o pé no chão e vive a tua a tua realidade porque a de ninguém mais importa o que importa é a tua realidade o que importa é o que você quer para a tua vida eu não vou me cansar de falar isso porque a igreja não deixa você você buscar isso ela te entrega o pacote pronto é isso que você tem que fazer irmão para ser feliz e protegido do mal e tudo mais aí eu tenho que dar uma aliviada desculpa você que não gosta da minha ironia me desculpa então não julga essas pessoas você precisa ter compaixão por elas e respeitar como é que fala a decisão e a escolha delas de viver em uma vida dupla você não está aqui para julgar ninguém assim como você é heterossexual não deveria regalar o olho quando você fica sabendo que aquele irmão fez missão e tudo agora é gay ele sempre foi homossexual ele foi para a missão ele voltou terminou a missão ou não ou veio honrado ou desonrado porque a igreja adora colocar esses como é que fala esses rótulos pum honrado pum desonrado valente pum fraco pum apóstata pum líder pum ai é muito rótulo nossa senhora mas como você é parte do capital intelectual eles podem colocar os rótulos que eles quiserem porque você ainda é capital que gera lucro então você tem que aceitar os rótulos que eles decidem colocar para você é o preço que você paga para viver em uma zona de conforto como o nosso amigo aqui muito bem coloca para nós tem um preço e é alto ele fala algo que eu gostei muito aqui ele disse comecei a ver a igreja com outros olhos ele percebeu que a liderança da igreja é apenas um grupo de homens e mulheres comuns e nada mais amigo isso é tudo que você precisa para poder frequentar a igreja se você quer frequentar você tem que olhar para todas aquelas pessoas da mesma forma que você olha para você mesmo no espelho todo dia igual com os mesmos olhos você não olha para o bispo e pensa ai meu pai ele tem super poderes né ele vai saber que eu pequei ele vai saber que eu fiz ai meu olha o jeito que o bispo me olha eu não vou nem olhar para o bispo hoje porque ele já vai saber que eu fiz uma coisa né que não devia se você conseguir olhar para aqueles homens e mulheres todos eles desde o teu mestre familiar até o presidente da igreja com o ano dos 12 como simples como homens comuns homens e mulheres comuns então você consegue frequentar a seita sem se sujeitar a lavagem cerebral por exemplo você vai você muda de ala você chega para o bispo e fala eu só quero ser visto se for com os rapazes porque eu não quero nenhum outro chamado trabalho voluntário bispo isso é o trabalho que eu quero fazer agora se você não tiver aquela inspiração aquela coisa né claro que você não vai falar isso para o bispo mas na tua cabeça você sabe que ele não tem inspiração em coisa nenhuma que é tudo ele até pode pensar que tem muitos acreditam que tem eu acreditava quando era presidente da sociedade de socorro né eu olhava para minha mãe e pensava ai 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 né vem aqui vamos conversar e ela me contava alguma coisa que ela havia feito eu pensava ai meu pai foi espírito né não foi espírito nada foi a linguagem corporal dela ela estava nervosa ela estava estranha ela estava olhando pra mim diferente então não é super não são super poderes né mas seitas precisam que você acredite que eles tem super quando eu digo super poderes é que eles tem uma conexão especial com Deus que você não tem porque ele é melhor do que você amigo é ele é melhor do que você ou ele é mais talvez ele seja mais humilde mais valente mais 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 e você é menos 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 aí você escuta e obedece tudo que ele fala porque ele está em contato com Deus você está aqui ele está aqui Deus está lá então ele está entre você e Deus seja o teu bispo seja o presidente da igreja já falamos sobre isso agora se você consegue chegar ao ponto em que esse rapaz chegou rapaz não porque ele está na faixa dos seus 40 e poucos agora meu querido muito obrigada por ter mandado a tua história pra nós uma história e um depoimento riquíssimo que permitiu que a gente falasse sobre vários assuntos ao mesmo tempo se você conseguir chegar que nem ele diz aqui ele tem relação sexual com o namorado dele ele não fala pro bispo ele frequenta a igreja ah mas eles estão pro sacramento que absurdo o problema é dele eu tenho a minha própria ideia o sacramento por exemplo a igreja instituiu claro que usa a última ceia como como respaldo pra essa ordenança que ele fala tem que tomar todo dia o sacramento aliás toda semana o sacramento renovar os convênios que fez no batismo porque daí você fica com aquilo na cabeça e se você não vier ai não vai ter espírito durante a semana não sei o que lá não sei o que lá tá tudo bem então eles tem essa arma pra te manter lá todo domingo tem que nem que seja tomar o sacramento eu tô doente tô caindo os pedaços mas eu vou pelo menos tomar o sacramento na igreja depois eu volto pra casa né é toda estratégia corporativa porque no início da igreja nem era assim tá nem se reuniam todos os domingos pra começar mas é como eu falei né a igreja brigamita ela tem ela é uma versão polida e bem mascarada pra você aí você é igual e o tudinho então não julga não combina uma coisa para de julgar as pessoas para de julgar você mesmo ai eu não devia tá sentindo isso né eu tô me sentindo tão pau eu tô péssima pega leve com você você é só um ser humano você tem sentimentos humanos você tem tendências humanas que nasceram contigo não deixa ninguém te convencer do contrário busca frequentar um lugar que te oferece conforto mental emocional espiritual e físico se você vai a um lugar e você quer se vestir de uma forma diferente e quando você chega lá diferente daquele grupo que tá todo mundo vestido parecido né a mulherada toda de saia os homens tudo de gravata né e você quer ir com a tua calça você é mulher você quer ir de calça mas você já é membro da igreja há um tempão né tudo bem se você vai de calça porque você tá afim e todo mundo te olha atravessado te olha meio estranho você se sente mal pensa duas vezes se você quer ficar naquele lugar ou não busca diversidade diversidade é o que faz do nosso mundo um lugar tão interessante tão bonito nós seres humanos temos tamanhos diferentes cores diferentes cabelos diferentes etnias diferentes cores de pele diferentes sexualidades diferentes vamos respeitar a diversidade para de julgar para de apontar o dedo oferece empatia oferece solidariedade independente de quem seja aquela pessoa se ela é mórmon ou não se ela é ateu não importa a partir do momento que a gente conseguir começar a olhar para um para o outro como simples seres humanos esse mundo vai melhorar mil por cento se eu conseguir só isso de você eu fico feliz da vida não me importa se você é membro ativo não me importa se você é homossexual e decidiu adotar o celibato se você é homossexual e decidiu viver a tua sexualidade com plenitude porque é isso que eu desejo para você para falar a verdade tá ou se você é homossexual e decidiu casar com alguém do sexo oposto eu não vou te julgar eu só quero que você seja feliz eu estou te dando algumas estou levantando algumas bandeirinhas vermelhas só para você parar de se torturar emocionalmente sem necessidade porque eu vou repetir o que eu já falei outras vezes aqui Deus não tem nada a ver com isso Deus te criou do jeito que você é se você quer ser cristão e quer acreditar no Deus do cristianismo ele te criou do jeito que você é ele sabia exatamente as coisas que iam acontecer com você aqui e se você quer acreditar no sacrifício expiatório está tudo certo se você não quiser está tudo bem também o mundo não é preto e branco o mundo não é sim ou não existem vários tons de cinza inúmeros que a gente nunca vai conseguir contar que a gente nunca vai entender o ser humano a complexidade que é ser humano muito obrigada por me escutar meus queridos falamos na próxima tchau tchau